Segundo dia da Cimeira Europeia a decorrer em Bruxelas, os nomes dos futuros sucessores dos principais cargos de topo da União Europeia permanecem uma incógnita. Na quinta-feira, os líderes europeus definiram as principais prioridades para os próximos cinco anos, a saber, meio ambiente e neutralidade nas emissões de carbono até ao ano 2050, reforço das fronteiras externas e da segurança da União Europeia, a luta contra a desinformação, também uma melhor coordenação nas políticas industrial, investigação científica e também tecnologias digitais, assim como uma parceria estratégica com o continente africano. Esta sexta-feira, o presidente do Eurogrupo, o português Mário Centeno, apresenta os planos com vista à criação de um orçamento próprio para a zona euro. Os líderes europeus têm novo encontro marcado para o final do mês de junho.